A paz do Senhor Jesus, igreja! A paz do Senhor Jesus, menina dos olhos de Deus! A paz do Senhor Jesus, homem segundo o coração de Deus! Amém? Nessa quinta-feira nós temos um encontro mais do que oficial, não temos? Às 21h pelo Youtube, eu, missionária Ivanilda, juntamente com a psicóloga Leny Pinhatti, nós estaremos ao vivo respondendo a sua pergunta. Quantas perguntas que eu recebo todos os dias e não consigo responder, não é assim? Mas agora você tem sim esse momento comigo onde você pode deixar a sua pergunta e eu vou fazer de tudo para responder o máximo de perguntas, tá bom? Então prepara a sua pergunta, coloca o lembrete, porque às 21h estarei eu e a psicóloga Leny Pinhatti esperando por você para responder a sua pergunta, tirar essa dúvida e te ajudar nessa jornada. Amém? Então vem comigo!